Salve família, muito bem-vindos novamente, eu falo aqui ao Joker, sejam bem-vindos, terça-feira, dia de reset dos vendedores, bora dar aquela conferida juntos então, Casa Branca, segue aqui então, cadeia de troca, PKB aí né? Se tiver algum itemzinho bom aqui, eu dou aquela parada aqui e falo pra vocês, tá bom família? Espero que hoje, né? Terça-feira tem sempre o reset dos vendedores do mundo, então é toda terça-feira eu trago esse vídeo aqui pra vocês, né? Então, já convido você a se inscrever, deixa aqui o like, ativa o sininho, qualquer dúvida, use os comentários e entre no nosso Discord, tudo aí no primeiro link, no primeiro comentário fixado aí embaixo do vídeo. Ah gente, gostaria de recomendar um ótimo serviço pra vocês, a Diven.net, ela existe há muito tempo e tem muitos clientes satisfeitos, aqui você pode encontrar uma equipe para fazer raid, incursão, summit, armar exóticas, como Ouroboros e muito mais. Todo o serviço pode ser feito sem compartilhamento de conta, você não precisa fornecer seu login para solicitar o serviço, basta escolher aqui a opção Self Play, Buy Now, colocar o código promocional Joker Farina e você terá 15% de desconto em todos os serviços. Existem muitas formas de pagamento, escolha aqui Visa e Mastercard e Procede to Checkout. Qualquer dúvida que você tiver, conte com o operador. O rancor? Nada interessante até o momento, pessoal. Vamos até o vendedor ali da contagem regressiva. Realmente, na Casa Branca, nada interessante, hein? Então, vamos até Campos Colônia. Tábola Rasa. SR1 aí, né? Olha, nada... Nada por enquanto, pessoal. Serpente. Essa joelheira aqui, interessante. Nada melhor que a oração de ateu, né? Mas tá aí, né? Providência, defesa e joelheira. Vê o bom esse item aí. Vamos até Castelo Colônia. Novo fiel. Novo fiel. É, pessoal. Vamos então para Dark Zone, Zona Cega Leste. PDC Alpha. Música 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 Zona cega sul, PDC Alpha O presente, nossa, mas veio mal, hein, o presente Olha essa Vector aqui, pessoal, com dano alvo exposto A pena que tá vendendo aqui, né, galera Tá aí uma Vector 0.45 com dano alvo exposto Só trocar o talento, 101 aí de recursos da Dark Zone Acho que vale a pena farmar lá, né, pessoal Acho que vale a pena Mas você pode ir na contagem regressiva dropar aqui Essa aqui também, né Só ir lá na contagem regressiva, galera Colocar em drop de sub E você vai conseguir dropar essa ou até melhor, tá Meu, que semana, pessoal Que semana Incrível, né, galera Bom, vamos para Dark Zone Oeste PDC Alpha Luzia de padeiro Esse rifle 1886 já com determinação, já com dano alvo exposto Muito bom, hein É, vamos para Nova York, né Vamos para Nova York, vamos para Haven Que semana horrível A não ser que Nova York possa ter algum item aí para salvar a semana O que eu duvido É o que eu duvido muito, galera Mas a última esperança aí, né Setar 21 Profeta Toda semana tem Profeta, né Nada aqui Vamos até o Roy Benites RCA GR9 Essa GR9 aí, galera Muito legal essa GR9, hein Se eu fosse vocês Eu compraria essa GR9 Porque eu vou fazer uma build Essa semana Usando o GR9 E ela está perfeita Essa GR9 Só trocar o talento aqui Tá bom Vou dar um spoilerzinho aqui Da build Vou mostrar para vocês, tá O porquê Eu gostaria muito que você comprasse Vou mostrar para vocês A insanidade Que está Essa arma aí, tá Muito bem, galera Esses foram os itens, né Vou voltar lá para Washington O stand de tiro Muito bem Olha só Mas essa build aqui Eu vou mostrar para vocês aí Essa semana Acredito que amanhã Ou então Fique atento aí Nas lives, tá Galera Que com certeza Eu mostro essa build Aqui também Nas lives, tá Pessoal Um forte abraço Fique com Deus A gente se vê aí No próximo vídeo Inscreva-se Se você não for inscrito Deixa aquele like Ativa o sininho E tamo junto, família Um forte abraço Do Joker Tchau 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 Tchau